Olá, olá pessoal, beleza? Deixa eu mostrar pra você nesse vídeo como que vai fazer pra você conseguir liberar mais espaço no seu computador aí, fazendo com que ele rode mais livre, leve e solto aí, porque não ninguém merece trabalhar com um computador que tá muito pesado, sobrecarregado e tudo fica lento nele, não é? Então, vou mostrar pra você agora umas duas, três formas por aí legais que você vai eliminar bastante, vai conseguir muito espaço aí pra teu computador ficar bem leve e começar a trabalhar melhor, liberando os espaços, tá? Seguinte, se você é novo aqui no canal e já tá gostando do assunto, então se inscreve no canal, dá uma força pro canal, não custa nada clicar ali no botãozinho vermelho, né? Então, clica ali no botão vermelho e já se inscreve no canal, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo pra eu mostrar pra você agora como fazer. Bom, vamos lá então pessoal, vou mostrar pra vocês agora que não foi bem simples, vou mostrar a primeira forma aqui. Você vai vir aqui no digitar aqui, você vai colocar aqui, ó, o Windows mais Air, vai abrir essa caixinha de executar. Nessa caixinha de executar, você vai colocar essa letra aí, ó, tá? Eu vou deixar escrito aí, ó, Clean MGR, tá bom? Então, você vai dar um ok, você vai digitar isso aqui, tá? Pra você provavelmente não vai aparecer já escrito. Você vai dar um ok, vai abrir aqui a unidade que tu quer fazer a limpeza, no meu caso eu quero limpar a unidade C. Então, você vai dar um ok. Então, beleza. Aqui vai aparecer essa pasta aqui, pessoal. Então, aqui, você vai escolher o que que você quer limpar aí, pra, aqui já mostra do lado o que que você deseja limpar pra reduzir. Ó, você pode ver que eu posso, se eu fazer essa limpeza aqui, eu posso reduzir, eu posso estar limpando até 33,7 MB MB de espaços e no disco C, tá? Então, eu vou selecionar. Eu sempre cuido pra não tirar algumas coisas do meu navegador, porque depois que eu for acessar algum site, eu sei que sobrecarrega, mas eu deixo que ele fique tudo automático pra mim não perder muito tempo. Mas olha só, lixeira, você pode deixar, né? Arquivos temporários, miniaturas, arquivos de otimização de entrega, otimização de entrega aqui, cache do direct, arquivos temporários, né? Arquivos temporários também, arquivos programas baixados. Então, você vai clicar aqui em limpar arquivos do sistema. Clicou ali, ó, vai vir aqui e vai dar um ok. Então, ele já vai fazer a limpeza aqui. Ele já vai baixar bastante aí. Bom, pessoal, ele fica calculando, né? Tudo que vai ser excluído aí, o que vai ser feito de limpeza nos pacotes drives e tudo mais, demora um pouco, tá? Dependendo do tudo que tu tem aí pra limpar, vai demorar um pouco. Então, tem que ter paciência. Beleza, pessoal, ele terminou lá e ele voltou aqui, ó, dizendo pra mim que eu posso também fazer a limpeza de disco e liberar até 62, tá? Então, aqui, ó, ele vai liberar, ele vai limpar aqui o Windows Defender, arquivos, arquivos baixados, temporários, mais ou menos aquilo que já tava no outro lá também. Tem algumas coisinhas a mais só aqui, tá? Então, olha só aqui, ó. Você verifica se é o que tu quer. Tem mais opções, né? Você pode também liberar mais espaço em disco removendo programas, né? Se você quiser, então, você vai clicar aqui pra remover programas, mas não é um intuito no meu caso. Se você quiser remover algum programa, você pode também estar limpando aqui ou também indo lá pelo painel de controle e remover algum programa que você não deseja mais, tá? Então, vamos aqui, vamos novamente dar ok e excluir os arquivos. Então, ele vai fazer novamente mais uma limpeza aqui, né? Então, pessoal, terminou aqui, terminou agora, ele fechou, tá? Vamos pra uma nova outra forma também de limpar e fazer uma limpeza no armazenamento do computador. Então, você vai vir aqui no computador, vai clicar aqui no computador, vai vir na unidade aqui, ó, tu vai vendo que a minha tá vermelhão aqui, ó. Vai clicar nela aqui, vai ir em propriedades. E aqui, pessoal, vamos fazer uma limpeza de disco. Limpeza de disco. Olha só, aqui também é a mesma forma, tá? Mas ele vai limpar os discos. Então, aqui, ó. Vamos limpar o disco. Limpar arquivos. E vai fazer o mesmo procedimento, pessoal. Muito bem, pessoal. Depois que você fez essa limpeza de disco, tem essa opção aqui, ó. Você pode estar marcando aqui, ó. Compactar esse disco para economizar espaço. Então, você pode compactar ele aqui, ó. E dar um aplicar. Olha aqui, aplicar apenas a unidade C. Que é a única unidade que eu quero compactar. Então, dá um ok. E um ok aqui também, pessoal. Tá? Beleza. Vamos para uma outra forma também. Outra questão que eu uso há bastante espaço no computador, pessoal. São as imagens duplicadas. Então, eu vou deixar um aplicativo, um programinha, no caso, na descrição do vídeo para vocês baixarem. Que é este aqui, ó. É o Visipix. Ele vai fazer o quê? Ele vai procurar tudo que é imagem duplicada. Vamos dar um play aqui para ver. Então, vamos dar um play aí para ele procurar todas as imagens que tenha no meu computador duplicadas, né. E aí, para nós deletar. Excluir essas imagens duplicadas. Ele não encontrou nenhuma imagem duplicada aqui no meu. Vamos ver aqui na unidade C. Unidade E, no caso. Se ele encontra alguma coisa. Na unidade C. Depois de você encontrar, pessoal, vocês vão poder clicar aqui em Delete. Ou aqui, ó. Remove. Tá? Então, vocês vão poder deletar aqui, ó. Clicando aqui, ó. Delete. Para deletar as imagens que são... Que estão aí duplicadas no computador. Tá? Tá? Bom, meu computador aqui não encontrou nada. Tá? Então, beleza. Tranquilo. Não encontrou nada, então. Podemos fechar. E uma dica bem legal é que você sempre, quando for salvar alguma coisa, se você puder salvar em nuvem, pessoal. Numa nuvem. Vocês podem criar aí um Google Drive e tudo mais, né? Para você estar criando e salvando seus programas. Tá bom? Bom, essas três opções eram essas que eu queria passar para vocês. Então, espero que vocês consigam limpar e ter abaixado aí a unidade que vocês desejam ter mais espaço, né? O meu continua vermelho aqui porque tenho que reduzir muito mais ainda. Tenho que fazer mais procedimentos aqui. Mas ele, na verdade, estava com três e pouco e ele foi para 7,93 a última vez que eu fiz. Não nesta vez aqui, tá, pessoal? Na outra vez que eu fiz, ele já deduziu. Vou ter que fazer mais vezes agora para excluir mais coisas aqui dentro dele. Muito bem, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Espero que ajude você também a limpar aí tudo que está usando espaço aí devido no teu computador. Que ele fique mais leve agora e que você consiga trabalhar um pouco melhor aí, tá bom? Espero que essas dicas aí tenham até ajudado para valer mesmo, tá? Se você ajudou, gostou, deixa o like aí no canal, se inscreve, não te custa nada, tá bom? E aguardo você já no próximo vídeo, então, com várias novidades. Até porque o nosso canal, ele é de tecnologia, de redes sociais, de muitas coisas aí. Tem marketing também, tá? Então, se você gosta disso, você faz parte da minha comunidade, tá bom? Tem que se inscrever. Até mais. Tchau, tchau. Opa! Eu aqui de novo, então. Para avisar você que eu deixei dois vídeos separados aqui para você continuar vendo, tá? Esses vídeos são sobre redes sociais, tecnologia e outras coisas, aplicativos. Quem sabe você tenha um interesse em algum deles e goste de assistir. Então, assista aí, quem sabe você vai aprender também alguma coisa com isso, tá bom? Não vai custar nada assistir. É gratuito esses vídeos aí, então, não perde tempo, assista. E também para se inscrever no canal também não custa nada. Então, clica aí no botãozinho vermelho do lado e já se inscreve. Porque se você se inscreveu, vai fazer parte da minha comunidade e vai estar acessando e vai estar vendo o meu próximo vídeo, que com certeza vai ser bem legal, tá bom? Então, eu aguardo você já no próximo vídeo como inscrito. Até mais.